Música Sem ilusão, sem fantasia E ver se é um menino com esse canção Demostra a dificuldade de esse país E põe-se pela puna chão Sem ilusão, sem fantasia Vai, princesa, vai Vai, vai Princesa de Cabo Verde Vai, princesa, vai Bupovo, sata e chora Vai, princesa, vai Vai, vai Vai, princesa de Cabo Verde Vai, princesa, vai Bupovo, sata e chora Música Música Eu trabalharia com o norte E anda no mundo inteiro Sucesso chega Pai, princesa, vai Pai, princesa, vai Pai, princesa, vai Bupovo, sata e chora Pai, princesa, vai Pai, vai Pai, princesa de Cabo Verde Pai, princesa, vai 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 Pai, princesa, vai